O especialista em questões da droga, Luís Patrício, foi convidado pelo coordenador do programa Menos Álcool Mais Vida para falar desta problemática em Cabo Verde. Para este especialista, a prevenção de comportamentos de risco é o fator fundamental quando se fala de drogas e afins. Luís Patrício sublinha que as pessoas falam de consumo de droga e é preciso lembrar que o álcool é uma substância psicoativa legal, mas há outras substâncias que são ilegais. O projeto da Mala da Prevenção e Cabo Verde tem, o que o Manuel Faustino tem, aquilo que pretende é desmontar, desmitificar o conceito de droga, aumentar o conhecimento e a responsabilidade. Há um colega brasileiro, Bolsonaro e Filho, que fala que droga é ignorância e droga é aquilo que nós fazemos disparatado e o risco que pomos a nossa saúde. Portanto, temos que saber lidar com os contextos que temos, nós estamos mascarados por causa dos riscos, nós temos que assumir a necessidade da distância, a necessidade da máscara. No consumo das substâncias, há substâncias com as quais nós temos que nos dar, os medicamentos são substâncias com as quais nós nos damos e é bom que sejam orientados por quem tem competência para isso, o médico, é bom que sejam geridos por quem tem competência, enfermeira ou familiar que tem competência, é bom que a qualidade esteja garantida e a farmácia, o farmacêutico garante a qualidade, é bom que a rede social seja competente e a área social pode interferir, é bom que a família tenha conhecimentos e aí também há um trabalho que nós temos que fazer, ajudar a família a saber ser mais firme. O especialista explica ainda o conceito de moderação, usado também no slogan da campanha Menos Álcool Mais Vida. Quando se fala de moderação, isto tem um significado. Em Portugal, infelizmente, em muitos países da Europa não é falado, mas moderação significa no consumo de álcool até duas unidades por dia se há uma senhora com mais de 18 anos e que não toma medicamentos. Até três unidades por dia se há um cavalheiro com mais de 18 anos e que não toma medicamentos. E em dia de festa, o máximo quatro unidades. Isto chama-se moderação. E o que é uma unidade? Uma unidade é uma clepsa, um copo de vinho a pagar no restaurante ou na taberna, ou uma higrogue. Isto é uma unidade. Quem bebe mais que esta quantidade, deixa de estar no patamar que nós chamamos de baixo risco ou moderação, que passa para o patamar prejudicial. E aí já estamos na fronteira de entrar no dano. Falou ainda dos danos físico e psíquico causados pelo consumo do álcool, além dos provocados no âmbito social. Sublinhou que, associado ao álcool, há mais 60 doenças, nomeadamente a impotência e a demência, sem se falar dos vários tipos de cancros.